Ele venceu, Jorge Silva de Souza, o maratonista que inventou de cruzar o Brasil de norte a sul, chegou lá. E a pergunta que se impõe é, por que ele fez isso? O troco? A troco de que uma pessoa se manda sozinho numa aventura como essa? No dia 19 de dezembro do ano passado, o Jorge começava o desafio na pequena cidade de Uramutã, próximo ao Monte Caburaí, extremo norte do Brasil, em Roraima. Sozinho e sem apoio de ninguém, ele pedalou e correu 18 estados, num total de quase 10 mil quilômetros. Então, vamos lá. Sozinho e sem apoio de ninguém, ele pedalou e correu 18 estados, num total de quase 10 mil quilômetros. Sozinho e sem apoio de ninguém, ele pedalou e correu 18 estados, num total de quase 10 mil quilômetros. Sozinho e sem apoio de ninguém, ele pedalou e correu 18 estados, num total de quase 10 mil quilômetros. Sozinho e sem apoio de ninguém, ele pedalou e correu 18 estados, num total de quase 10 mil quilômetros. O vento forte, a água agitada Tem hora que parece que por mais que se nade, não se sai do lugar Jorge muda destino e devagar conquista mais uma vitória Jorge Suta de Silva é um homem com uma missão Ele pedalou por 10 meses Saiu da cidade de Boa Vista em agosto do ano passado Com destino a Atlanta, Georgia O local da Assembleia Mundial deste ano A jornada de Georgia o levou a 11 países, 2 continentes E uma distância total de 10 mil quilômetros